Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir desse momento você está convidado a fazer parte dessa resenha a respeito do filme Horror no Estúdio 666 com os integrantes da banda Foo Fighters. Mas antes de eu começar o bate-papo, eu gostaria de fazer um pedido para que você que ainda não está inscrito aqui no Telamix, poxa vida meu amigo, não custa absolutamente nada, se inscreva a partir de agora e descubra os outros conteúdos que eu tenho nesse espaço, que não são apenas as resenhas, críticas e previews de filmes. Eu tenho aqui, por exemplo, combinando com o tema de hoje, a série Vídeo Mistério, onde nós contamos histórias sobrenaturais e casos inexplicados do melhor estilo Arquivo X. Também damos uma pincelada em tudo que está acontecendo lá na vida dos famosos em Hollywood. Então, já sacou que não dá para perder, não é mesmo? Vamos lá, então, falar a respeito de terror no Estúdio 666 ou 666, como vocês preferirem. Bom, antes de eu dar a premissa, eu já vou revelar o que é esse filme, certo? Vocês lembram daquele filme muito ruim, Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, do Danilo Gentili? É exatamente isso, esse filme. Mas então não vale a pena assistir? Vale. Mas eu acredito que é um filme que foi feito muito mais para os fãs da banda Foo Fighters do que quem, de repente, não conhece absolutamente nada dos caras, pode até ter ouvido uma musiquinha ou outra, chegou, de repente, e vai pegar para assistir pensando que vai ver um terrorzaço daquele de se gelar os ossos. Pois bem, como eu disse ainda há pouco, quem já está acostumado a acompanhar o Foo Fighters, que foi fundado lá no final dos anos 90 pelo Dave Groh, que era o baterista do Nirvana, sabe que 80% dos clipes da banda são feitos com tiradas, com muito bom humor, com umas sacadas bem nerd do final dos anos 90, começo dos anos 2000, e o espírito da coisa exatamente nesse filme foi levado à risca. Ou seja, é um filme para entreter e para você dar boas risadas, porque o trash é proposital nessa história que conta ali quando o próprio Foo Fighters está precisando gravar o seu décimo álbum e não sabe exatamente como começar. Então, um produtor que quer ganhar a grana da grafadora chega lá e manda eles para uma casa mal-assombrada, onde uma banda lá nos anos 90 já tinha sido assassinada por uma espécie de um cara possuído por um tal bruxo. Ok? Eis que chegando lá, o Dave Groh, essa figuraça, ele começa a perceber que o seu processo criativo está bem defasado e não consegue encontrar as letras certas para as músicas. Eis que o sobrenatural começa a atuar e o tal rock do diabo começa a incorporar no corpo dele. E aí o molho de tomate começa a rolar solto, porque ele começa a matar alguns amigos da própria banda, coisas inexplicadas acontecem para todo que é lado, enfim. É uma tiração de sarro esse filme, mas uma tiração muito legal para quem gosta do Foo Fighters. Eu não vou dizer que o Foo Fighters é a minha bandaça favorita, mas gosto muito deles. Aliás, quero dar uma dica, que antes de eu continuar a resenha, para quem gosta do Dave Groh ou aprecia o trabalho dele, esse livro foi lançado pela editora entrística esse ano de 2022, que conta toda... Vou colocar um pouco mais para cá a fara da luz, conta toda a história do Dave Groh desde que ele era adolescente, como ele entrou no Nirvana, até os aspectos familiares de uma maneira bem intimista, e é super recomendado para quem gosta do bom e velho rock and roll, até para quem curtiu muito o Nirvana, pois tem muita sacada aqui dessa época, aqui da amizade dele com o próprio Kurt Cobain, com os outros integrantes. Foi lançado pela editora entrística, como eu disse ainda há pouco, o Dave Groh, o contador de histórias. Eu já li, me diverti bastante, e quem é fã aí do Dave Groh, vale muito a pena vocês darem uma conferida, pegar o livro aí na internet, para vocês lerem. Mas continuando a falar a respeito do filme, essa sacada é muito legal, porque eu sempre digo aqui no canal que filmes ruins é comigo mesmo e quem curte o meu conteúdo. Pois eu adoro tirar essas pérolas da internet para a gente conversar como que as pessoas têm a cara de pau de fazer um conteúdo dessa forma. Mas aqui é um ruim honesto, porque logo no trailer vocês vão perceber que de fato é isso. E a própria atuação dos integrantes da banda, não só do Dave Groh, mas dos outros caras, você vê que os caras estão rachando um bico fazendo o filme. Entende? Por exemplo, o Pat Smear, que também foi guitarrista do Nirvana por um período, você vê que ele está duro assim, sabe? Contracenando, fazendo as falas, e ao mesmo tempo ele começa a rir e o diretor, tipo assim, ah, meu, vai desse jeito mesmo. Então, é essa sacada que eu achei muito legal no filme. Porque esquece roteiro, esquece CGI, efeitos especiais, etc e tal. Agora, outra sacada muito legal que eu curti no filme. Quem fez algumas trilhas para o filme todo foi o gênio do terror, John Carter. Tem o especial dele aqui no canal. Tiozinho está em plena forma. E ele faz uma participação especial atuando junto com o Dave Groh em um determinado momento do filme. Eu achei muito genial. E falando a respeito de participações especiais, tem até o Lionel Rich, que aparece de uma forma também hilária, que eu não vou contar aqui como foi, mas ele vai lá, acaba fazendo uma cena com o Dave Groh durante o filme, enfim. É esse conteúdo, certo? Não vai assistir pensando que você vai ver um Pet Sematary, que você vai ver um It a Coisa, um terrorzaço desse tipo, tá? Um Pottergeist. Não, o filme foi feito para os fãs do Foo Fighters, especialmente para quem quer se divertir e chegar no final das contas e falar Puxa vida, por que eu perdi? Uma hora e quarenta da minha vida assistindo isso. Bom, mas deixa pra lá. Pelo menos Dave Groh e sua turma me alegraram e muito. Apenas um fato triste é que essa foi uma das últimas produções que o Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, participou. Pois, como muitos sabem, ele faleceu de uma overdose em fevereiro desse ano que nós estamos aqui, ou seja, 2022. E, curiosamente, no filme fala exatamente sobre isso, sobre algumas perdas da banda, mas de uma maneira engraçada. Mas, coincidência ou não, infelizmente, tivemos esse triste acontecimento. É isso aí, então, pessoal. Você que é fã de Foo Fighters, fã de Dave Groh, corre lá, assista Terror no Estúdio 666. Depois volte aqui pra dar os seus pitacos. Um grande abraço e até breve.